Eu vou falar com a Patrícia Piaça agora porque começa a ser paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Patrícia Piaça, muito bom dia para você, seja bem-vinda. É uma notícia boa e esse ano a gente sabe que tem outras regras, regras mais duras inclusive, né? Bem-vinda. Exatamente, Juliana, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Esse pagamento está sendo feito desde o dia 6 de março, hoje é mais uma rodada, como você disse, para aqueles nascidos em agosto e também para quem tem o benefício do Bolsa Família com o número do NIS final 4. Quem vai dar detalhes para a gente sobre esse pagamento é aqui o superintendente da Caixa Econômica Federal, Evandro de Lima. Evandro, bom dia para o senhor, explica para a gente, hoje cai na poupança digital, não é possível fazer o saque, né? Explica para a gente quem vai receber, de que forma, bom dia. Bom dia, Patrícia. Exatamente, né? Hoje nós começamos a pagar os nascidos em agosto, mas que recebem através da poupança digital. Quem recebe pela poupança digital pode movimentar através do aplicativo Caixa Tem e pode, portanto, fazer transferências desses valores, pode pagar boletos, pode fazer movimentações eletrônicas pelo meio digital. O valor varia entre R$ 150 a R$ 375, né? Qual que é a característica para receber esse valor diferente? Como que funciona hoje quem está podendo receber esse auxílio? Exatamente, quem recebe R$ 150 são aquelas pessoas que moram sozinhas. As pessoas, as famílias tradicionais recebem R$ 250 e as famílias chefiadas por mulheres recebem R$ 375. Quem teve algum probleminha ali, não teve o crédito, não caiu esse crédito na conta, como fazer para tentar resolver? Tem que vir pessoalmente ou não? Tem uma forma digital de se tentar resolver? Exato, nós recomendamos que ninguém procure a agência antes de buscar a solução por outros meios. Nós temos um número chamado 111, que é um número gratuito, as pessoas podem procurar esse número para tirar dúvidas ou entrar no site auxílio.caixa.gov.br, que também poderá resolver, tirar sua dúvida de forma digital. E de que forma que esse dinheiro pode ser usado uma vez que está só na conta digital? Ele pode ser usado eletronicamente, a pessoa pode fazer o pagamento de um boleto, a pessoa pode também comprar em qualquer credenciamento, em qualquer local credenciado onde se recebe o cartão de crédito, também recebe ali o Caixa Tem através de um código que é gerado. Então, de forma eletrônica, a pessoa pode utilizar os seus recursos. Quem não se inscreveu no ano passado, esse ano acabou perdendo uma renda aí, consegue receber esse benefício? É possível se cadastrar ou não? Não. O novo auxílio, ele é pago para as pessoas que já estavam inscritas até o final do ano passado, tendo aí prioridade, todas as pessoas que recebiam o Bolsa Família recebem o novo auxílio, assim como também todas as pessoas que estavam inscritas no Cadastro Único. São quatro parcelas para a gente lembrar? Exatamente, Patrícia, quatro parcelas do novo auxílio emergencial, que nós começamos a pagar de forma escalonada, sempre pelo mês do aniversário. Vamos fazer o pagamento do primeiro lote, da primeira parcela, até o final deste mês. Repete para a gente como que pode fazer essa consulta, porque a gente lembra que a Caixa faz o pagamento, mas quem libera o auxílio, quem avalia toda a documentação ali, é a data prévia, né? Exatamente. Quem faz toda a análise dos requisitos é a data prévia e a Caixa faz o pagamento do auxílio emergencial. Para receber, tem que ter o aplicativo ali, o Caixa Tem também. Exato, né? A pessoa que já recebeu o crédito do auxílio pode movimentar normalmente pelo Caixa Tem, é a mesma conta do Caixa Tem que já usou no primeiro auxílio, lembrando que 75% das pessoas, Patrícia, já usaram o aplicativo Caixa Tem. O saque em espécie, ele pode ser feito a partir de quando? Nós vamos iniciar, a Caixa inclusive antecipou esse calendário, tá? É importante que as pessoas consultem lá no auxílio.caixa.gov.br ou liguem para o 111. Nós vamos começar a pagar agora dia 30 do 4 com os nascidos em janeiro. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Juliana, são muitas dúvidas, né? Dúvidas, né? Todo mundo de olho ali no auxílio, que é um dinheiro que vai ajudar muita gente. Então, só lembrando, começam a receber hoje os nascidos em agosto e aqueles que têm o auxílio do Bolsa Família também com o número de início final 4. Lembrando, quem tem Bolsa Família prevalece ali o valor maior, né? Não acumula esses dois benefícios. Juliana, volto com você. Tá certo, Patrícia. Obrigada pelas informações.